A polícia militar de Araçatuba prendeu o quinto suspeito de participar da tentativa de assalto na casa de dois policiais no início da semana. A gente tem falado bastante sobre isso, né? A prisão ocorreu na casa da prima dele, no bairro Águas Claras. Bom, o rapaz negou participação no crime e revelou que dois irmãos poderiam ser os autores dos disparos contra os PMs. Esses novos suspeitos não foram encontrados até agora. Só pra você lembrar, na quarta-feira, outros quatro suspeitos tiveram a prisão temporária decretada por suspeita de participação. O crime, gente, aconteceu na noite de terça-feira, né? Uma dupla armada invadiu a casa dos dois policiais e atirou contra eles a sangue frio. A polícia recebeu, a policial, melhor dizendo, né? Recebeu alta hoje pela manhã. Já o marido dela continua internado em estado estável. A PM tem feito uma grande força-tarefa pra conseguir identificar e prender os suspeitos, já que se trata de um crime que envolve outros policiais.